É homem, não dá logo o primeiro pá! Olha homem no ninho pá! Tá, tem uns nervos que já lhe tira atenção. Mas dá-lhe tira atenção. Sai, Ludinho! Por nós tudo! Era! Oh, Nuno! Me espira, Nuno! Oh, minha senhora, sente-se! É bom! Tá mal! Olha só a churro! Olha só a churro! É, João! É, João! Hei! 내 senhora, entreiço! Ou, tem um coração nos ens circus! O filho que tu te és, e quem é que está aqui, na marcha-feira de mim É um bigosso, é um bigosso, é um bigosso, não é o que eu não achar assim É um bigosso, é um bigosso, é um bigosso, não é o que eu não achar assim É um bigosso, 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 é É parte de todos nós É parte de todos nós O Cássio e o Zatón Ficaram festas amigos Encontraram a bunda em casa Juntaram bem de nós Nesta marcha do lugar Ó tudo de todos nós E quem é que está aqui Não é chateiro por fim É um bigosso É um bigosso É um bigosso Não há nunca mais chacinho É um bigosso É um bigosso É um bigosso Não há nunca mais chacinho